Música Histórias não contadas Episódio dos Magos Azuis no Leste O homem à frente da comitiva subiu e ergueu a mão esquerda. A lama da estrada esburacada no meio da floresta espirrou para os lados quando ele desceu do cavalo num salto rápido. Os pedaços de metal de sua improvisada armadura parcial tilintaram em meio aos sons típicos da mata densa. Fez um gesto e os outros homens também desceram de seus cavalos, se esticando, pegando seus cantis de água. Alguns mais famintos reviravam as bolsas à procura de frutas ou carne seca. O líder anunciou que seria uma parada rápida e apontou para um menino acorrentado, preso ao último cavalo. Tinha os olhos puxados como os homens que ali estavam, mas ao contrário da cabeleira lisa e negra que aparecia por baixo do capacete dos homens, o menino tinha o cabelo raspado e suas vestes maltrapilhas estavam ensopadas e sujas de lama. Caso não fosse alto o verão, ele estaria tremendo de frio. Um dos homens foi em sua direção e de mau humor lhe entregou o cantil. O menino bebeu com sofreguidão. — Cuidado, moleque! Assim vai derramar mais do que tomar. E não tome tudo, ou a única água que vai ter é a das poças da estrada. Terminou rindo como se aquela tivesse sido uma ótima piada. O menino continuou tomando até o homem arrancar-lhe o cantil das mãos, jogando-lhe um pequeno pedaço de carne seca em seguida, a qual o menino pegou no ar, fazendo o ferro dos grilhões ranger. O homem iria começar a rir mais uma vez, mas foi interrompido pelo barulho de uma discussão mais à frente. Dois dos homens gritavam um com o outro. O líder entrou no meio da discussão, gritando mais alto e com autoridade. Os homens diziam que um havia ofendido o outro, em duas versões e dois culpados diferentes. O líder já iria colocar a sua autoridade em ação quando estacou e olhou zangado para o homem perto do menino. Veio com passos firmes em sua direção e empurrou o subalterno quase fazendo cair. Do que ousou me chamar? Sabe com quem está falando? Homens morreram por bem menos do que uma fronta dessas! O subalterno o olhava confuso, assim como o menino, que olhava os dois sem entender o que estava acontecendo. O subalterno tentou argumentar, com a voz e o corpo tremendo, que não havia dito nada, mas o líder já começava a retirar sua espada, curta e larga presa ao lado, seus olhos demonstrando grande fúria. Então, de repente, o que parecia um ataque começou. Mas não havia atacantes. Toda a comitiva brigava entre si como se estivesse enlouquecida. O líder e o subalterno correram para o centro do conflito, deixando o menino sozinho, olhando confuso toda aquela situação. De repente, o menino levou um susto, quase gritando, mas sua boca foi fechada por um homem, de chapéu e roupas azuis que apareceram do nada. Com a mão livre, ele pediu silêncio e apontou para os brilhões. O menino logo entendeu e esticou os braços. O homem, vestido de azul, abriu facilmente as correntes com um pequeno grampo de metal. Da mesma forma, abriu também as que prendiam os pés. Olhou para ver se algum dos homens os tinha visto, mas eles estavam ocupados demais lutando entre si. Então pediu com gestos que o menino seguisse. O menino não pensou duas vezes, e logo os dois estavam correndo no meio da mata fechada e das altas árvores, deixando o som dos gritos e do metal cada vez mais distantes. Quando já fazia um tempo que eles nada ouviam do grupo que havia ficado para trás, o homem de azul parou e pediu com um gesto que o menino também parasse. Olhou ao redor e para o alto, como se estivesse esperando algo. De repente, um outro homem, um pouco mais grisalho, mas também vestido de azul, apareceu das folhagens, fazendo o menino levar outro susto. O homem que o havia salvado falou com o homem que acabara de chegar. Eles nos seguem? Não. O líder conseguiu controlar a situação. A muito custo. Quando perceberam o que tinha acontecido e viram o menino sumido e os grilhões fechados, fugiram o mais rápido que conseguiram. Foi como disseste. Falou o salvador do menino. Acreditam em todas as lendas da floresta. Devem estar pensando que os gigantes da floresta que andam como árvores levaram o menino como oferenda. O homem deu um tapa gentil no ombro do menino e sorriu para ele. Este o olhava num misto de medo e curiosidade. Mas você não fechou as correntes quando fugimos, disse o garoto timidamente. Eu o fechei, disse o outro homem mais grisalho, logo depois que os vi escaparem. E antes que me perguntes, o menino já tinha puxado o ar para mais uma pergunta. Nós é que falávamos imitando as vozes dos homens, confundindo-os e irritando-os. É um truque que gostamos muito de usar. Evita confrontos diretos e desnecessários, principalmente quando o número de oponentes é bem maior. Mas infelizmente só pode ser usado em circunstâncias favoráveis como essa. Agora... O homem ergueu a mão, fazendo o menino prender a respiração novamente, pois já se preparava para mais uma pergunta. É a minha vez de lhe perguntar. Qual é o seu nome? De onde é? E como foi cair na mão dos mercenários que trabalham para os bauxhot? O menino abaixou a cabeça e falou olhando para o chão. Eu fazia parte de um grupo itinerante. Aqueles que as pessoas chamam de circo. Eu era equilibrista e ajudante. Estávamos numa vila, no noroeste, além da floresta. Fazíamos nosso espetáculo quando ela foi invadida. Eram os cabeças vermelhas. O menino respirou fundo antes de continuar e dessa vez ergueu os olhos. queimaram, mataram e alguns eles venderam. Eu acabei caindo nas mãos dos mercenários. Partimos há uma semana vindo pela estrada norte e sul. Então eles resolveram pegar um atalho para chegarem mais rápido ao rio corrente. Estávamos andando há quase um dia quando encontramos quando vocês nos encontraram. E agora aqui estou. O homem que o havia salvado passou levemente a mão calejada sobre a cabeça do menino. Gostaria que pelo menos as crianças não tivessem que passar por essas coisas. Sinto muito. Mas não nos disseste o teu nome. Corvo, disse o menino. Não tem nenhum corvo aqui, criança. Disse o homem mais grisalho olhando ao redor. Não. Corvo é o meu nome. O dono do circo me deu esse nome quando me encontrou perto de uma estrada quando eu tinha uns dois anos. Ele disse que demorou para perceber meu choro entre os gritos dos corvos. Conseguiu me achar perto dos destroços de algumas carroças e de vários corpos. Ele não sabia que nome me darem, então... Os dois homens se olharam e então o mais grisalho disse Pois bem Corvo vamos levar-te para um lugar seguro e de lá poderás decidir com calma o teu destino. Quem são vocês e por que estão fazendo isso por mim? Perguntou o garoto rapidamente antes que fosse impedido mais uma vez. Temos muitos nomes mas pode chamar-me de Aladar disse o homem mais grisalho E esse é meu amigo falando. O homem que o havia salvado fez o menear de cabeça e juntou as mãos no comprimento típico da região. E se tua preocupação é que tenhamos algum mau intento ao salvar-te podes respirar aliviado. Apenas estávamos na estrada quando ouvimos os sons da comitiva. O restante do relato já é de teu conhecimento. Aladar olhou Corvo nos olhos. Gostaria que tivéssemos te deixado com os mercenários? O menino baixou o olhar envergonhado. Imaginei que não. Agora vamos. Logo irá anoitecer e precisamos achar um lugar com folhagens bem espessas para nos proteger da chuva. Mas não está chovendo e não tem como ver as nuvens com todas essas árvores. Disse Corvo olhando para cima. Mal havia terminado de falar e ouviu um trovão longínquo. Vamos rápido ou ficaremos encharcados. Disse Aladar pegando dois cajados que estavam escondidos perto de uma árvore entregando um apalando e se embrenhando floresta dentro. Não demorou muito para encontrar em um arbusto que crescer ao ponto de formar uma copa redonda e fechada. Aladar fez uma pequena abertura usando o cajado e os três entraram no improvisado abrigo. Corvo ainda estava receoso mas foi relaxando aos poucos muito por conta da pequena fogueira feita por falando com gravetos encharcados. A pequena chama apareceu tão rapidamente que Corvo não conseguiu entender como falando a acendeira e mais espantado ficou quando viu que a chama não diminuía nem apagava por conta da umidade da lenha ou das gotas ocasionais que passavam a barreira de galhos e folhas além da fogueira produzir quase nada de fumaça era como se ela estivesse sendo mantida com mágica. Falando retirou vários pães torrados alguns pedaços de frutas secas e carne defumada e dividiu em porções iguais em pequenas tigelas redondas de madeira também encheu três copos de água deixando uma tigela maior do lado de fora para pegar em água da chuva Corvo agora se sentia refeito e o pingar constante da chuva na cobertura de folhas já estava o deixando sonolento ouviu a voz de Alatar como um som distante perdão não entendi o que disse disse o menino entregando a tigela disse para pegar o meu cobertor teus olhos estão fechando sozinhos logo adormecerás jogou o cobertor para Corvo que não tinha palavras para responder nunca havia sido tão bem tratado nem pelas pessoas do circo conseguiu dizer depois de um tempo obrigada deitou cobriu-se e adormeceu em seguida no outro dia a chuva já havia partido e o sol invadia a floresta onde as copas das árvores o permitiam retomaram a caminhada e seguiram na direção sul encontrando a estrada norte-sul depois de dois dias ela era tão esburacada quanto o atalho dos mercenários mas era mais larga e os trilhos fundos feitos por carroças mostravam que era bem mais transitada os três viajantes a seguiram em fila indiana para o leste por mais três dias nada encontraram senão alguns camponeses a cavalo ou guiando pequenas carroças ninguém ninguém os cumprimentava ou sequer erguia os olhos para fitá-los nessas regiões olhar alguém nos olhos poderia trazer problemas passaram por duas pequenas vilas no meio de clareiras abertas à beira da estrada moradas com grossos troncos de árvore cortados erguidos e encaixados uns nos outros dificilmente se encontrava camponeses morando sozinhos e sem algum muro de proteção mesmo as pequenas plantações para uso próprio estavam dentro dos muros e só haviam habitações perto das estradas poucos eram os que se embrenhavam fundo na floresta poucos regressavam e as lendas que explicavam tal sumiço eram bem alimentadas pelo povo das aldeias quando a lua já começava a iluminar a estrada no quarto entardecer Corvo vislumbrou partes de um muro de pedras à direita diferente das construções da região este não ficava à beira da estrada mas se chegava até ele por um caminho no meio das árvores pedras grandes formavam uma trilha larga e uniforme até um portão de ferro Alatar e Palando pararam em frente a ele e esperaram logo eles ouviram uma voz que gritava do alto do muro não acredito no que vejo seu Alatar seu Palando que bons ventos nos trazem a fortaleza Alda gritou de volta a Alatar então sobreviveste muito bom saber disso poderia abrir o portão para estes cansados viajantes opa se recriminou Alda eu sou um cabeça de vento mesmo já estou descendo ouviram um barulho de botas descendo escadas de pedra um barulho de trinco sendo aberto e um ranger da porta dupla se abrindo a Alda estava em pé do outro lado sorrindo com os poucos dentes que ainda lhe restavam estou tão feliz em ver que ainda estão vivos não pude agradecer as infusão que fizeram fiquei mais uns cinco dias naquele morre não morre sabe quando finalmente conseguia levantar ou seja tinha ido embora fez uma reverência com as duas mãos unidas e depois esticulou com o braço para que entrassem muito obrigado Alda queríamos ter ficado mais não sabíamos até que ponto as infusões dariam resultado mas infelizmente haviam coisas urgentes que não podiam esperar fogo em saber que deu tudo certo disse Alatar gostaríamos de falar com o mestre Baranor ele se encontra na fortaleza tá sim lá na biblioteca mas antes de levar vocês lá vou preparar uma astina de água morna para vocês tirar a sujeira do corpo e dar aquela refrescada devem e tá cansado aviso o mestre que vocês chegaram e lava essas roupas e lameada para vocês tem roupa limpa lá no pavilhão busco rapidinho meu amigo Alda disse Palando sorrindo não ouço tão boas notícias há dias que seu pomar tenha colheitas fartas por cinco anos por esse gesto meu bom amigo que é isso seu Palando é o mínimo que posso fazer depois de vocês salvar minha vida vou arrumar uma tina para o menino também dentro dos muros de pedra corvo viu pavilhões compridos com telhados corvos que se ligavam um ao outro deixando um grande pátio no centro todos tinham varandas igualmente ligadas e as paredes eram de cores vivas como vermelho e azul entre os pavilhões e os muros ficavam os estábulos chiqueiros hortas pomares e jardins ao fundo uma pequena torre de três andares com um telhado curvo em cada um deles se destacava corvo veio a saber que o nome desse tipo de construção era pagode e eram comuns no extremo leste de lá também era o mestre que chegou a muitos anos e construiu sua fortaleza aos moldes de sua terra natal ganhou renome e todos na região o respeitavam e vinham em busca de cura para as enfermidades ou sábios conselhos pois grande era a sabedoria do mestre em todas essas coisas aqui era conhecido como Baranor torre do sol e se outro nome ele tinha ou algum dia teve ninguém o contava ou sabia depois de estarem limpos vestidos e descansados Aldo os levou até o pagode atravessando o pátio central sendo observados pelos olhares curiosos dos moradores ao entrarem pela porta da torre corvo viu vários tapetes e almofadas estampadas espalhados pela sala quadrada repleta de janelas ao fundo havia uma porta de correr larga que estava aberta e revelava um belo jardim quatro pequenas mesas quadradas e muito baixas além de várias folhagens completavam o caloroso ambiente e um incenso aromático queimava perto do canto direito no canto esquerdo perto da entrada subia uma escada que acompanhava a parede Alda parou pegou e tocou um pequeno sino aguardando até ouvir outro sino vindo do último andar fez um gesto para que subissem e voltou para o pátio quando chegaram ao terceiro e último patamar foram recebidos por um velho de cavanhaque com uma falha no queixo causada por uma cicatriz seu cabelo era grisalho e usava um chapéu pequeno redondo da mesma cor escura de sua túnica as paredes estavam repletas de estantes com livros e pergaminhos com uma grande janela no meio de cada uma das paredes no chão havia tapetes almofadas e uma mesa apenas num dos cantos depois dos cumprimentos de mãos unidas e reverência mestre baranor foi o primeiro a falar imaginei que eram vocês assim que vi a alegria de alda ao descer as escadas e abrir o portão ficou a falar de vocês por meses depois que sarou confesso que compartilho da mesma alegria de alda em rever-vos sempre sempre uma boa companhia mas sentem-se vou preparar-lhes um chá todos sentaram nas almofadas numa bandeja posta em um banquinho baixo mestre baranor preparava o chá de forma cerimoniosa e lenta corvo se ajeitou melhor na almofada e alatar lhe fez um gesto para que ficasse em silêncio depois de terminar o chá o entregou em pequenas tigelas de cerâmica para cada um corvo seguiu o exemplo de alatar e falando e o pegou com as duas mãos fazendo uma reverência depois de tomarem o chá alatar finalmente falou mas para espanto de corvo alatar se dirigiu a ele e não ao mestre corvo este é mestre baranor e esta é a fortaleza conhecida como a fortaleza dos refugiados mestre baranor a construiu para esse fim todos que procuram um lugar seguro para passar algum tempo e seguir viagem ou para ficarem permanentemente como alda são bem vindos aqui poderás escolher qualquer um dos dois és livre terás comida roupas e cama mas terás que trabalhar é claro o que considerando a vida que levavas não será um preço alto a pagar corvo ficou calado por um tempo depois perguntou e vocês também ficarão os três homens se olharam e alatar respondeu ficaremos alguns dias se isso te conforta o coração mas lhe garanto que não há nada a temer mestre baranor é como nós quer ajudar e cuida muito bem dos que aqui vivem corvo sorriu de forma tímida e acenou afirmativamente com a cabeça então alatar contou como encontrar um corvo e pediu que ele contasse sua história para o mestre quando terminou mestre baranor disse infelizmente as histórias se repetem Alda chegou aqui com 15 anos sendo o único sobrevivente de sua família e se conversares com as pessoas que aqui moram elas terão histórias muito parecidas com a tua corvo quantos anos tem 13 respondeu o menino quase um homem mas ainda um menino fique o quanto quiser estarás livre para partir quando assim desejares por enquanto podes ficar com alatar e palando vou providenciar que nada vos falte à noite os três jantaram no grande pavilhão repleto de mesas baixas e decoradas com biombos e luminárias algumas no formato redondo e outras no formato que lembrava os peões giratórios de brinquedo mestre baranor não tinha uma mesa especial sentava-se com os demais moradores e a conversa e o riso enchiam o ambiente alguns bardos fugitivos de terras distantes tocavam belas e lúdicas canções alatar falando e corvo sentaram-se com mestre baranor e mais tarde alda se juntara a eles trazendo uma bebida que eles mesmos fabricavam na fortaleza com as frutas de seu pomar nada tão bom quanto os vinhos de dorwinion dizia ele mas arranhava a garganta e queimava no estômago como uma boa bebida deveria fazer corvo bebeu pouco pois disseram que ele era novo demais para bebidas fortes e nas duas tentativas de mostrar-lhes que estavam errados tossiu até lhes saírem lágrimas dos olhos quase um homem mas ainda um menino já era meia noite e corvo caminhava solitário pelas varandas vazias os que não estavam de guarda estavam a cantar beber rir e conversar no pavilhão principal a lua estava em sua fase cheia e banhava fortaleza com tons cinzas e azuis e pequenos pontos de dourado incandescente brilhavam onde ficavam os archotes corvo olhou para os muros e viu palando sentado entre as ameias internas do muro frontal olhava para o céu pensativo corvo subiu as escadas de pedra e foi até ele parou sentou-se ao seu lado na meia seguinte e olhou para o céu da mesma forma que palando o que vês corvo perguntou palando sem deixar de olhar o céu vejo a lua várias estrelas são bonitas respondeu corvo sabia que as estrelas no oeste são diferentes mas concordo contigo as daqui são mais bonitas falando disse sorrindo você já esteve no oeste dizem que os homens de lá são ruins não consigo imaginar como poderiam ser mais ruins que os daqui mas eu nunca estive no oeste então não sei há homens bons e ruins em todo lugar criança e sim eu já estive no oeste e por que você quis ficar aqui no leste perguntou o corvo palando fechou os olhos e respirou fundo como que sentindo a fragrância do ar noturno depois olhou novamente o céu sabe corvo o fogo é algo muito interessante ele pode destruir regiões inteiras deixando apenas desolação para trás mas também pode ser o calor que aquece no frio inverno cozinha comida e reanima o cansado na noite solitária e escura há um fogo em nós também e escolhemos o tipo de fogo que queremos ser eu já fiz minha escolha mas de que adianta se as pessoas continuam queimando e devastando não faz diferença nenhuma palando levantou e espreguiçou-se depois virou-se para corvo e disse fez diferença para ti virou-se tranquilamente e foi em direção às escadas boa noite criança desceu para o pátio deixando o covo com seus próprios pensamentos os dias seguintes passaram tranquilos e sem grandes acontecimentos povo ajudava Alda em várias tarefas e Alathar e Palando passavam boa parte de seu tempo com Mestre Barano numa manhã o soldado que vigiava o portão foi visto correndo até a torre de Mestre Barano voltando pouco tempo depois com mais pressa ainda abrindo o portão o mais rápido que conseguiu pelo portão entrou uma comitiva formada por dez cavaleiros todos vestidos de negro menos um que Corvo veio a saber ser o regente da cidadela à beira do rio corrente cavalgaram devagar até ao pagode apiaram e foram levados até a biblioteca de Mestre Barano falando Alathar e Corvo estavam num dos pavilhões olhando de uma das janelas Balshot falou baixo Alathar será que eles vieram por minha causa alarmou-se Corvo nem sabem que existes pequeno esses são dos aliados de Mordor queria saber o que querem com Mestre Barano poderão perguntar ao Mestre assim que eles forem embora argumentou Corvo não é assim que as coisas funcionam o menino disse Alathar Mestre Barano negocia conhecimento em troca de segurança assim como não conta nossos segredos não contará os deles a nós é assim que ele mantém a fortaleza seus remédios que tira das plantas da floresta seu conhecimento de tradições lendas e tempos imemoriais tudo isso mantém ele e os que aqui estão vivos e seguros nem lhe pediria algo assim então teremos que dar outro jeito disse Corvo e correu pulando pela janela dos fundos Alathar e falando correram atrás dele para a janela e o viram subir escalando as paredes e telhados com uma destreza que lembrava um macaco Corvo chegou a uma das janelas da biblioteca e lá ficou escutando esse menino não para de me surpreender falou Alathar impressionado Corvo desceu com a mesma rapidez depois que a comitiva saiu da biblioteca os homens nem haviam terminado de subirem seus cavalos para partir e Corvo já estava de volta ao pavilhão saltando pela mesma janela eles pediram a mestre Baran informações sobre uma lenda antiga homens dragões Alathar e Palando se olharam preocupados então é realmente como nos informaram disse Palando eles acreditam que a lenda seja verdade e querem encontrá-los encontrar quem perguntou Corvo enquanto ouviam o som do portão fechando depois da partida dos cavaleiros há uma lenda muito antiga disse Palando de um exército de meio homens meio dragões as lendas dizem que além de poderes com o fogo eles se esgueiram pela sombra sem que ninguém os veja e destroem sem que ninguém perceba sua presença mas são apenas lendas não é perguntou Corvo atemorizado todas as lendas tem um fundo de verdade Corvo falou Alatar é óbvio que a parte de meio dragões é um exagero descabido o último dragão conhecido foi Smaug e esse foi abatido por Bard o destemido com uma flecha negra em escra mas é possível que haja algum exército de homens selvagens nas terras distantes que saibam alguns truques com fogo e sejam treinados em agir nas sombras é e se os Bauschot conseguirem convencê-los a lutar por Mordor a escuridão de Sauron que começa a se levantar novamente nas terras de Mordor ganhará fortes aliados disse falando e o que vocês pensam em fazer perguntou Corvo achá-los antes e convencê-los a não lutar por Sauron disse Alatar como se isso não fosse algo difícil teremos que apressar nossa partida falando não podemos mais esperar quero ir com vocês anunciou Corvo e não adianta tentarem me demover disse Corvo antes que Alatar conseguisse formular algum argumento posso ajudar vocês disseram que eu era livre e que poderia escolher meu destino pois bem eu já escolhi tu não entendes criança disse falando ternamente ou irá desistir ou irá morrer não podes vir conosco nem ao menos sabemos onde iremos pousar na próxima noite corvo subiu na mesa ficando quase na altura do mago olhou nos olhos profundamente e disse estou acostumado e não me importo eu conheço o mundo lá fora e sobrevivi até aqui e se eu tiver que morrer morrerei eu escolhi ser o segundo fogo me deixe ir se eu não fizer com vocês eu farei sozinho mas não ficarei aqui enquanto outros precisam de ajuda lá fora falando e Alatar se olharam como se estivessem conversando em pensamentos por fim Alatar disse que seja venha vamos ao armeio não pode ir sem uma espada mas eu não sei manejar uma espada disse o menino já seguindo Alatar e falando em direção a ferraria então eu terei que lhe ensinar respondeu Alatar você disse o menino incrédulo você parece velho e le... Corvo não conseguiu terminar a frase e já estava no chão depois de uma rasteira e giro rápidos de Alatar que olhava agora de cima com as mãos nos joelhos vou tentar ser mais velho e lento nas primeiras aulas para que sobrevivas a elas agora levanta não temos o dia todo Corvo se levantou e o seguiu tentando ocultar um sorriso de alegria e felicidade que começava a se formar em seu rosto de alegria or e como Legenda Adriana Zanotto